O fato de eu ter saído com um homem, pra quem, aliás, eu estou trabalhando, não quer dizer que eu não goste de você. Então, Alice, olha bem nos meus olhos e diz que gosto muito. Sem piscar, Alice. Eu gosto de você. Eu sei que eu gosto de você, eu sei. Mas eu não estou sentindo isso, entendeu? Não, não entendi. E você piscou, você tá mentindo. Vamos parar com essa discussão aqui dentro? Você tá atrasado pro trabalho, eu também tenho que trabalhar e a gente não se entende mesmo. Você me deixa confusa, Marquito. Alice, um homem pra viver bem precisa despertar atração no sexo oposto. Sem isso fica ameaçada a própria segurança da espécie. Quanto mais a minha, eu estou inseguro. E aí, é claro, eu me grilo e aí é lógico que você reclama. E aí a gente fica nesse círculo vicioso. Aliás, eu estou querendo acabar. Acabar com o quê? Com o círculo vicioso? Com o namoro. Ah, e você me diz isso assim, na base do aliás? No final de frase? Disse como pude. Disse como pude. E para de gritar na minha cara. Sabe como eu tô me sentindo? Sabe como eu tô me sentindo? Como um copo de laranjada morna, largado no canto da mesa, reclamando baixinho. Alice, Eu tô ficando com raiva. Ótimo. Eu já estou com raiva há muito tempo. Melhor assim, com raiva fica mais fácil. Gosta, mas não sente que gosta. Quem sabe se você levar umas bolachas pra se excitar. Coitado. Quer que eu te espante? Como faria aquele macaco que te paquerou lá no bar? Vai ver que ele é teu tipo mesmo. Quem sabe? Quem sabe se eu virar uma dessas estranhas? Melhor, meu marido, para fora. Ou então expulsar daqui a pontapés dessas pessoas sinistras que as famílias esqueceram de enterrar. Faça como quiser, contanto que você tire o pé de cima do meu. Isso, é isso. Fora daqui, fora daqui. Os dois. A senhora está despedida. Não me apareça mais aqui. A senhora está despedida.